Olá crianças, tudo bom? Eu sou a Ana Paula, essa é a minha irmãzinha Maria, e o que é isso? Vocês podem pegar um bichinho na máquina, vamos caminhar desse? Vamos, hoje a gente tem sorte? Vamos! Ou não? Vamos lá! Papai, eu quero o branquinho. Tá. Para botar a moeda. Isso que eu consegui pegar só o dela. É aqui. Vai lá. Esse urso não dá, Maria. Tem o seu laranja. Tá. Pega. Mas vai cá, mana. Aí. O meu urso laranja. Vamos brigar. Essa é de nós duas. É de nós duas. É de nós duas. É de nós. Não consegui pegar. Só que agora é da Maria. Eu tentei pegar o branco duas vezes. Só que não deu. Como é que... Ó. Uau, mamãe. Ela esperou. Pega aí. Tchau. Tchau. Pega aí. Tchau. 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 Obrigado.